Olá graças e paz boa noite a todos tudo bem com vocês espera que sim neste exato momento estamos iniciando o momento de fé hoje 13 de fevereiro o projeto a marca da promessa inicia com o tema um avanço natural leitura no livro de hebreus capítulo 5 versículos 11 12 a palavra diz a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar portanto voz tens tornado tarde em ouvir pois com efeito quando devia ser mestre atentando ao tempo decorrido tens novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido amém e graças a Deus graças a Deus meu irmão minha irmã preste atenção na mensagem que eu trago hoje para sua vida muitos de nós experimentamos em nosso ministério projetos ou células de evangelização a mesma frustração do autor da cartas aos hebreus a sensação de trabalharmos com pessoas que estão há longos anos no caminho e ainda assim termos que repetidas vezes lhes recordar do abc do evangelho o texto de hoje nos revela uma verdade importante o avanço natural na vida espiritual de todo filho de Deus eventualmente se tornar um mestre quando o autor se refere a mestres não usa a palavra no sentido que aparece em Efésios capítulo 4 ele fala aos que tendo amadurecido devem começar a repartir com os outros o que receberam isso não é nada mais que a progressão lógica da vida nossos filhos crescem tornam-se maduros e provavelmente formarão suas próprias famílias produzindo assim a sua vida em outros na igreja entretanto temos pessoas que buscam oportunidades apenas para alimentar sua vida espiritual assistem conferências fazem cursos e seminários e lêem livros para serem melhores filhos de Deus mas não chegam ao ponto de se interessar mais pelos outros do que por si mesmas a ironia nisto é que lhes serve de pouco proveito que se acumulam para se elas se converteram em tarde os para ouvir e precisam voltar sempre sempre aos primeiros rudimentos da palavra isto porque não usam corretamente o que já receberam igual ao maná dos ministérios israelitas o ensino que não se usa se perde o que isso tem a ver com o nosso ministério pastoral com o nosso projeto de evangelização o fato é que muitas vezes investimos tempo nessas pessoas aparentemente interessadas em seguir aprendendo porque o seu entusiasmo parece ser verdadeiramente espiritual não se vê nelas os frutos que demonstraram abandono do egoísmo que os faz pensar apenas em si mesmas nosso dever consiste em canalizar melhor os recursos para os que estão realmente interessados em atingir a condição de mestres qual é a sua responsabilidade com este grupo não abandone nem lhe dê as costas mas também não coloque nele todo o seu esforço e vista com sabedoria no seu trabalho para que resulte em discípulos que se reproduzam na vida de outros e eu trago uma mensagem importante para você pensar nesta noite uma das razões pelas quais as pessoas sempre desejam mais é o fato de seus líderes ou soldados do senhor não serem claros o suficiente quanto ao verdadeiro chamado do cristão o conhecido autor Gordon Macdonald afirma que quando as multidões cresciam muito o mestre se esforçava para tornar mais claro o preço do discipulado era como se estivesse dizendo que o tamanho da a multidão indicava o fato de não terem entendido bem do contrário não haveriam tantas pessoas lhe seguindo meu pai a nossa vida realmente é uma lição por experiência própria quantas vezes antes de conhecer a palavra dediquei parte da minha vida para multiplicar meu conhecimento as pessoas que estavam ao meu lado formando profissionais formando pais de famílias porque quando mais você vai crescendo a perspectiva de você ampliar a sua genealogia é maior e e você vê quantas pessoas vão lhe dando as costas né quantas pessoas vão lhe dando as costas quando você por algum motivo tropeça mas olha como Deus é perfeito Deus ele permite os tropeços da vida para nos transformar porque se não vai por bem acaba indo pela dor né e o que eu quero lhe dizer nesta noite antes de agradecer ao senhor é que não se apegue às circunstâncias as dores mas se apegue a Deus permita que ele seja o autor e consumador da sua fé compartilhe do que você aprendeu compartilhe do que você tem recebido do reino de Deus quantos de nós estamos precisando neste exato momento de uma palavra inspirada no momento da dor até mesmo às vezes aqui estou aqui me dedicando para a obra de Deus eu necessito ouvir de uma mensagem como se fosse uma confirmação e do nada as pessoas são usadas por Deus e mandam mensagem pelo whatsapp pelo facebook instagram e assim deve ser também a sua vida você deve servir não só somente ser servido mas para servir Jesus veio à terra para servir ele é rei ele estava lá no trono sentado tranquilão e veio para a linha de front office da linha de batalha ele não estava no back office na retaguarda não ele veio para a linha de frente Jesus muito obrigado por a palavra de hoje nesta noite obrigado por não esqueceres de nós obrigado por fazer compreender que precisamos nos arrepender reconhecer os nossos erros transgressões obrigado senhor por proteger todos os trabalhadores que hoje sábado partiram para as batalhas para garantir o pão de cada dia de suas famílias por aqueles que estão em tratamentos médicos que nesta noite senhor possa nos conceder o descanso a paz proteger de todo o mal de má influência que a palavra possa ser libertadora para os nossos corações e que possamos não identificar com pessoas que só querem se aproveitar da nossa influência ou de nossa comunicação mas para que ela seja também um canal de edificação e assim que cada um de nós sejamos pai tocados que seja repreendida toda ação maligna toda a influência do mal toda altivez orgulho egoísmo toda honra e toda glória meu pai seja dada a ti fazemos isso não para agradar o homem mas para edificação de vidas para que a sua mensagem e o seu ministério para que o seu nome seja engrandecido em toda a nossa obra louvado seja o senhor seu santo nome amém e graças a Deus graças a Deus graças a Deus compartilhe desta mensagem siga as nossas redes sociais se inscreva em nosso canal no youtube seja um semeador da palavra xalão bebe at a